Cara, eu quero começar lá atrás. Antes de trampar com a internet, o que você fazia lá no Sul? Tá, eu... Cara, eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito de ficar em casa. Eu gostava muito de ficar na minha casa lá no Sul. E em 2017, mais ou menos, eu achei que eu devia começar a trabalhar. Porque minha família sempre teve uma condição financeira não precária, assim, mas sempre teve só o básico, só o que precisava. E eu achava que se eu começasse a trabalhar, eu poderia ajudar em casa, que seria legal. E aí, com 17 anos, eu podendo começar a trabalhar e com já o pensamento de usar isso como desculpa pra sair da escola, porque eu odiava a escola. Eu sempre odiei a escola. Eu reprovei duas vezes. Eu reprovei na quarta e na oitava série. Caralho! Porque eu não estudava. Era simplesmente isso, assim. Eu não gostava de estudar. Eu não gostava de estudar de jeito nenhum. Eu só não reprovei porque eu mudei de escola quando eu ia reprovar, né? Eu reprovei depois que eu reprovei. Depois que eu reprovei, eu mudei de escola. E aí, cara, eu não gostava da escola, eu não gostava de estudar. Tava no finalzinho, já tava no ensino médio, acho que no terceiro ano, quando eu desistia, assim, pra me dedicar ao meu trabalho. E na época eu era estagiário de um provedor de internet. Eu pedia emprego pra um cara que eu conhecia da igreja, porque o meu padrinho é padre. Então eu sempre tive esse contato, assim, na família de ir na missa, de ir nas coisas e tal. E eu conheci um cara que era tipo o Bill Gates da cidade, assim. Ele era o cara de tecnologia e eu gostava de internet já. Cidade que era? Rio Grande. Rio Grande é uma cidade no sul do Rio Grande do Sul, que fica, eu sempre falo isso, mais perto de Montevidéu do que de Porto Alegre. Então ele é bem no sul do estado, quase no Uruguai. Tá. Vocês têm um dialeto diferente lá, não? Eu acho que tem um pouco. Tem. Mas eu tenho a impressão de que o sotaque gaúcho famoso é o sotaque de Porto Alegre, que é dos personagens gaúchos da... Não, é porque eu conheci uma galera de... não era de Porto Alegre, eles eram do Rio Grande do Sul, não vou lembrar a cidade. Rio Grande é perto de Pelotas, é lá bem no sul. Então, eu não sei, mas eles tinham... Parecia que eles não estavam falando português. Não era português aqui. Tem lugares do Rio Grande do Sul onde realmente não falam português. Tipo, acho que no noroeste do estado é uma colonização alemã muito forte, e aí os caras falam um alemão que nem os alemães, nem os brasileiros entendem, porque não é português o suficiente para a gente entender, e nem alemão o suficiente para os alemães entenderem. Entendi. Então é uma mistura que é confusa. Não, a pessoa que eu conversei era um português misturado com espanhol, misturado com alguma coisa que eles inventaram. O Rio Grande do Sul é muito grande, assim, extensão territorial, tem lugares da cidade, tem cidades no estado que eu nunca visitei, provavelmente nem nunca vou visitar, e tem cidades muito pequenas. É engraçado. Eu tenho alguns amigos aqui em São Paulo que são lá do sul, de lugares que a gente nunca teria se conhecido se a gente não estivesse aqui, porque lá é tudo muito longe, entende? Então é meio assim. Mas o Rio Grande não tem um dialeto próprio tão grande assim. Tem algumas palavras que quando eu vim morar em São Paulo eu tive que adaptar. E eu agora não vou nem lembrar para listar, porque faz sete anos que eu estou aqui já saiu do seu vocabulário. Às vezes quando eu estou falando com a minha mãe, a minha mãe fala uma coisa que eu fico assim, o que significa exatamente essa palavra? E aí eu vou adaptando assim. Mas eu acho que é um dialeto menor do que muitos outros lugares. Sim, aí fechando parênteses, voltando para o anterior. Sim, eu conheci o Bill Gates Rio Grande, que era um cara que tinha um provedor de internet, que na época era a única empresa de tecnologia da cidade, e eu gostava muito, na época tinha internet de escada, no meu 486, isso em 2017. Não, em 2017. Para quem não sabe, internet de escada, né? Internet de escada é dial-up. É tipo você entrava na internet através do telefone. Isso. Eu falei 2017, eu quero falar 2007. Isso é uma coisa que eu erro toda hora também. Ah, é verdade, faz sentido, faz sentido. Porque 2017 foi outro dia, né? Em 2017 eu já morava aqui faz um tempão, mas em 2007 eu tinha 17 anos e queria começar a trabalhar, consegui entrar como estagiário, o que me ferrou o meu plano original de sair da escola porque eu precisava estar na escola para ser estagiário. Na época tinha lá o CEE, sei lá o que que era, um modelo de CEE, que era de estágio. Eu entrei no provedor de internet, cara, fazendo uma função que chama Help Desk Center, que é uma forma chique de chamar suporte técnico. Eu ficava lá ajudando as veinhas. Com um fone igual esse que tu está, que eu deveria estar e não estou, e um microfonezinho aqui ajudando quem tinha algum problema com a internet. Especificamente com a internet porque era um provedor de internet. Então se tu tem um problema que o meu computador não liga, não vai ligar para lá porque não é o caso, entendeu? Mas a minha internet não está conectando, a minha internet não está conectando, meu e-mail não está funcionando, meu, cara, o nível de usuário que eu atendia era aquele usuário do meme que é real, inclusive, que arrasta o navegador para a lixeira e acha que ele excluiu a internet. Acabou a internet do mundo. Pô, eu ia ver o podcast do Barbieri agora às oito, não vou poder porque eu excluí a internet. Esse é o nível de usuário. E aí eu ficava lá, atendia e, por incrível que pareça, tirar um navegador da lixeira é uma tarefa árdua por telefone com o cliente do outro lado. Ainda mais com uma pessoa do outro lado que tinha 55 anos na época. 55 anos nessa época era idosíssimo. Hoje em dia, o cara de 55 anos já está mais a par da internet. Mas nessa época era. Ele sabe até trocar a cor do Facebook, esse cara hoje. Claro, ele clica no vírus. Eu não sei por que que o brasileiro é tarado a gente trocar a cor de rede social. Eu acho que se quisesse acabar com os golpes e com os vírus na internet era só a rede social deixar trocar de cor. Exatamente. Acabou. Resolveu. E deixar lá em cima. O Facebook jamais será pago. Porque também... Isso. Compartilha isso aqui para 10 apps. Exato. Escolha a cor do seu WhatsApp clicando aqui. Isso, isso. Pronto, resolvido. E aí, cara, era esse nível, assim. Eu sempre brinco, inclusive, que eu aprendi a fazer podcast nessa empresa. Porque eu ficava no telefone às vezes uma hora conversando com um cliente que tu imagina nessa época 2007, 2008 tu pedir para o cara reiniciar o computador para tentar alguma coisa significava que tu ia ficar cinco minutos com o cara sem poder fazer nada porque o computador estava reiniciando. E demorava para caralho. E demorava. E essa é a deixa do senhorzinho ou da senhorinha contar do filho que foi morar em tal lugar. E que não, quando meu filho morava aqui ele sabia resolver isso para mim. Agora ele está morando em tal lugar e tem um filho e não sei o quê. E tu fica conversando e tu faz um podcast com uma idosa que é maravilhoso e que só tu está escutando. E eu ficava, putz, muito tempo. E eu acho que eu encaixei bem nessa empresa e eu até inclusive saí de lá para vir morar em São Paulo anos depois a gente vai falar disso daqui a pouco com o pensamento de se em São Paulo não der certo eu volto porque eu gostava do trabalho que eu fazia lá. Era um lugar que eu achava muito legal de trabalhar. E eu encaixei bem lá porque geralmente essas empresas de tecnologia eles têm dois perfis. Que é a menina bonita ou o cara bonito que vai trabalhar no comercial para convencer o cliente de que aquele serviço é bom para o cliente comprar porque as pessoas bonitas elas vendem mais querendo ou não. Tem o cara feio que é da informática mesmo que é o gordão nerd Teizão que é o cara que só sabe lidar com o computador e se tu colocar um ser humano na frente dele ele não consegue. Ele vai estar com uma aba no software da empresa e outra aba no LoL. Exato. Nessa época quando tinha LoL era CS 1.6. Tíbia. Tíbia. Tinha um joguinho que a gente jogava que chamava Revolt. Que era um joguinho de caixinha de controle remoto. Nossa eu tenho o CD desse jogo. Esse jogo era ótimo. Eu tenho o CD Gunbound tá ligado? Worms Armageddon Isso eu lembro também. Lfoot 98 eu era a rata desses jogos. A gente jogava isso aí lá nos horários de intervalo assim. Mas aí tem esse cara que ele não consegue lidar com cliente nenhum. Então é uma dificuldade que tem um cara para explicar tecnicamente uma coisa para o cliente porque o cara que sabe técnico não sabe conversar com o ser humano e o cara que sabe conversar com o ser humano não entende da tecnologia e eu entrei lá sendo feio o suficiente para não conseguir vender e inteligente o suficiente para entender a questão da tecnologia do negócio e o comunicativo. E conseguir passar isso para a pessoa. Então eu me dei bem assim porque eu conseguia explicar eu tinha muita paciência eu tenho muita paciência até hoje de lidar e conversar com as pessoas e eu acho que eu aprendi a fazer podcast lá assim e aí em 2008 eu posso ir emendando assim? Vai embora. Eu já estava nessa empresa há algum tempo eu percebi que eu tinha muito tempo livre em internet banda larga que na minha casa eu só tinha descada nessa época e eu comecei a fazer um blog que chamava Blog do Brian que era a era dos blogs nessa época foi a época que o Jacaré Banguela estava bombando tinha outros blogs muito grandes que be louco e tal e o consumo de internet naquela época era tu sentar no teu computador clicar num negócio chamado Favoritos e ir entrando site por site nos sites que tu achava legal. Não é igual a rede social de hoje que você segue os perfis Hoje as coisas vêm até ti Na época tu tinha que ir atrás das coisas que tu queria ver parece muito papo de velhão mas isso faz o que? 10 anos, 12 anos e é isso aí cara mudou totalmente o consumo de conteúdo e nessa época tu ia atrás das coisas e aí esse blog era um blog de variedades que inclusive está no ar até hoje e tem uma história interessante sobre isso hoje tem um redator que escreve lá pra mim não sou eu mais que escrevo mas vou abrir o parênteses aqui que esse blog começou a me dar dinheiro do nada numa época que eu não atualizava mais ele e eu falo sobre isso daqui a pouquinho mas fica com o parênteses aberto e aí em 2008 comecei a fazer isso e aí começou a dar bem certo a ideia do blog era meio que eu usar o tempo disponível que eu tinha no provedor pra escrever coisas ver coisas legais que eu tinha visto em outros blogs às vezes uns blogs gringos que eu meio que traduzia o conteúdo pras pessoas acessarem começou sendo bem acessado dentro do provedor com meus colegas de trabalho e aí depois começou a sair um pouco começou a ter bastante acesso e aí pula pra 2013 2013 mesmo eu tava ganhando já muito mais dinheiro com esse blog do que na empresa que eu trabalhava tipo eu tinha um trabalho de carteira assinada que era o sonho da minha família e o sonho de todas as famílias de todo mundo mais ainda naquela época e eu tinha por outro lado um blog que me pagava dez vezes mais do que esse provedor até mais do que isso e que era um risco mas que por outro lado me oferecia a segurança e a tranquilidade de trabalhar dentro da minha própria casa e aí eu pedi pra sair desse provedor fui trabalhar em casa fiquei um tempo trabalhando na minha casa com a rotina dos meus pais e tal e um pouquinho mais pro final de 2013 comecinho de 2014 eu pensei já que eu posso trabalhar de casa vou trabalhar de casa em outro lugar e aí eu fiz o livro pra São Paulo e aí